Estamos iniciando mais um programa Evidências, programa que procura fatos que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada. E se você quiser entrar em contato conosco, nos mande um e-mail. Nosso e-mail é evidências.novotempo.org.br De acordo com a ONU, existem cerca de 3 mil línguas faladas hoje em dia em nosso planeta. Afinal de contas, como isso tudo começou? Por que será que quando atravessamos uma fronteira, por exemplo, aqui no Brasil, quando visitamos o Paraguai ou a Argentina, ao cruzar a fronteira, já temos uma nova língua? Na verdade, existem países que falam mais de uma língua ou existe mais de uma língua oficial. A Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, no capítulo 11, conta a história da Torre de Babel. E de acordo com o relato bíblico, foi essa torre a causa da divisão das línguas. Na verdade, a Bíblia relata aqui um confronto entre a humanidade e o próprio Deus. E Deus, como uma espécie de maldição, fez com que o homem se espalhasse pela terra e ia ir falando diferentes línguas. Na verdade, será que existiu realmente a Torre de Babel? Existem evidências que comprovem a existência dessa torre? Dr. Rodrigo Silva, especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, e professor do UNASP, Campus 2, e engenheiro coelho no interior de São Paulo, ele vai falar sobre este empolgante assunto. Afinal, Dr. Rodrigo, existiu ou não existiu a Torre de Babel? Com vocês, Rodrigo Silva. Ziyad Yosef Fazah é um libanês de inteligência prodigiosa. Considerado o maior poliglota do mundo, segundo o livro dos recordes, ele é capaz de falar com razoável fluência cerca de 58 idiomas. Um caso realmente raro e extraordinário de percepção linguística. Mas a sua fantástica capacidade não abrange nem 2% da totalidade de línguas e dialetos reconhecidos atualmente. Segundo levantamentos da ONU, o mundo hoje possui cerca de 3 mil idiomas falados. E o mais interessante, eles podem ter a mesma origem. Na busca dessa língua mãe, os pesquisadores descobriram semelhanças incríveis que talvez não sejam mera coincidência. Mas afinal, de onde vêm todos esses idiomas? Recolhido a seus aposentos numa certa noite no final do século VII a.C., um dos últimos faraós do Egito refletia sobre as línguas que os homens falavam. Seu nome era Samético I. Ele aqui aparece retratado numa antiga estátua volitiva da 26ª Dinastia Egípcia, hoje disposta para visitação no Museu do Louvre. Quem nos conta a sua história fascinante é o escritor e historiador grego Heródoto. Heródoto viveu entre aproximadamente 485 e 420 a.C. A riqueza e diversidade, as semelhanças e diferenças entre as palavras, as pronúncias, as inflexões de voz, tudo fascinava aquele monarca egípcio. Principalmente a ideia de que esta multiplicidade e talvez esta diversidade tivessem uma origem comum, uma língua mãe, falada por toda a humanidade num tempo muito remoto, como afirmavam as lendas da época. Samético imaginou então uma experiência engenhosa e ao mesmo tempo bastante cruel. Convencido de que, se ninguém ensinasse aos bebês como falar, eles se expressariam naturalmente naquele idioma original, o rei determinou que dois irmãos gêmeos fossem tirados da mãe logo ao nascer e entregues a um pastor que os criasse. O pastor recebeu ordens explícitas e severas, sob pena de morte, de jamais pronunciar qualquer palavra na presença das crianças. Quando os pequeninos completaram dois anos, o farol mandou então que se deixasse de alimentá-los na suposição de que a pressão da fome os faria pedir comida em sua língua natural. Não se sabe ao certo o que aconteceu, mas tudo indica que o pastor, movido pela compaixão, não fez exatamente o que lhe havia sido ordenado, pois o inverossímil relato levado ao faraó informava que um dos meninos faminto gritou Bekos, que quer dizer pão em frígio, um idioma falado antigamente na região centro-oeste da Anatólia, que viria a ser a Turquia dos dias atuais. Bem, é difícil saber ao certo se o menino pronunciou o mesmo pão, ou apenas emitiu um som parecido, ou ainda se tudo não passou de um engodo. Mas, seja como for, Psamético ficou satisfeito com o desfecho da impiedosa pesquisa e decretou que o frígio era a língua original da humanidade. Portanto, todos deveriam reconhecer isto. Por incrível que pareça, a mesma experiência macabra seria repetida 19 séculos mais tarde. O idealizador desta vez foi Frederico II, rei do Sacro Império Romano Germânico, aqui retratado numa pintura medieval do século XIII. Contudo, ao que parece, o rei germânico não se convenceu muito das conclusões de faraó. Certamente, vigiado mais de perto, o experimento resultou no inevitável. Os dois gêmeos morreram. De Psamético I aos dias de hoje, passando por Frederico II, muitos outros homens, igualmente curiosos, se perguntavam qual teria sido o idioma original da humanidade e como seria possível reviver esse idioma do qual brotaram todos os demais. Essa indagação se transformou modernamente numa pesquisa de ponta em linguística, a chamada ciência que estuda a evolução dos idiomas, suas estruturas e possíveis inter-relações, no quadro histórico social, evidentemente. Num aspecto, porém, os estudos viriam a confirmar a crença dos antigos. Segundo os professores Winfried Lerman e Patrick Ryan, ambos renomados especialistas em linguística comparada, uma análise conjunta das várias línguas do planeta, tanto aquelas ainda faladas quanto as já desaparecidas, revela efetivamente a origem monogênica dos idiomas, isto é, a existência de uma língua primeira, mãe de todas as outras. Neste ponto, a linguística parece afinar com a antiga história bíblica da Torre de Babel. Segundo o Antigo Testamento, a multiplicação das línguas foi um castigo de Deus à pretensão dos homens de construir uma torre cujo topo chegasse até o céu. A Torre de Babel é mencionada no livro do Gênesis como uma torre enorme, construída pelos descendentes de Noé, com a dupla finalidade de escapar de um eventual novo dilúvio e também adorar falsos deuses. O Deus verdadeiro, por sua vez, ficou irado com a ousadia humana e fez com que todos os trabalhadores da obra começassem a falar em idiomas diferentes, de modo que não pudessem entender uns aos outros. Assim, acabaram por abandonar sua construção e a torre nunca mais foi concluída. Foi esse episódio que, segundo a Bíblia, explica a origem de todos os idiomas da humanidade, ou pelo menos das raízes linguísticas que os originaram. É importante observar que não é somente a tradição bíblica que apresenta o relato de uma antiga língua humana associada à rebelião dos homens contra Deus, língua esta que se tornou múltipla, dividindo as nações. Antigas lendas chinesas contam que a divisão da língua original fez com que o universo se desviasse do caminho certo. Na mitologia persa, Arimã, que é o espírito do mal, pulverizou a linguagem dos homens em 30 idiomas. E num dos livros sagrados dos maias, o chamado Popol Vuh, temos o seguinte lamento. Aqui, as línguas das tribos mudaram. Sua fala ficou diferente. Nossa língua era uma quando partimos de Tulan. Aí, esquecemos a nossa fala. Guilherme Stein Jr. foi um grande pesquisador brasileiro que, no início do século XX, iniciou uma profunda pesquisa sobre a origem comum dos idiomas. O que ele descobriu foi simplesmente fantástico. Ele percebeu que, juntamente com as semelhanças linguísticas, há também uma semelhança religiosa entre os povos, o que reforça a história bíblica de Adão e Eva como genitores de toda a humanidade. A argumentação do professor Stein Jr. desenvolveu-se dentro de uma metodologia linguística criada por ele mesmo. Seu ponto de vista fundamental era de que, na Suméria, região onde ficava a Tor de Babel, nasceram as raízes de todos os idiomas e religiões do mundo inteiro. Vamos tomar, por exemplo, o nome Deus, em português. Se retrocedêssemos no passado, descobriremos que esse nome pode ter sido o agrupamento de pouquíssimos grupos sonoros vindos de Babel. Por exemplo, os idiomas greco-latinos, como o português, dizem Deus, Die, Dios, Theos, Zeus. Os idiomas saxônicos, como o inglês, dizem God, Got, Good. Já os idiomas do Oriente Médio, como o hebraico e o árabe, dizem El, Al, Ala, Ilu, Il. A palavra sábado também é semelhante em centenas de idiomas. Veja, alguns deles, como o siríaco antigo, dizem Sabato, no assírio, Sabatu, no grego, Sabaton, no latim, Sabatum, no hebraico, Shabbat, no copta, Pi, Sabaton, no afegão, Shambá, no etíope, Shabbat. Muitos linguistas ainda lutam para descobrir traços efetivos desse proto-idioma humano, mas mesmo os mais entusiasmados reconhecem que essa ainda é uma tarefa árdua, se não impossível. Contudo, somente o fato de encontrarmos indícios que apontem para um tempo primevo, onde os homens falavam um só idioma, já é um poderoso indício a favor da historicidade da Bíblia. Aliás, a história geral está repleta de evidências que não somente estabelecem o fato de um antigo idioma único, como também colocam o monoteísmo e não o politeísmo como a primeira forma de religião seguida no mundo. Em outras palavras, houve um tempo em que somente um único deus era reverenciado pelos homens. Mas isso mudou com o passar dos anos e várias divindades começaram a ser cultuadas pelas cidades e estado que se formaram após o dilúvio e se espalharam por toda a Mesopotâmia. Cada clã tinha o seu deus local e muitas guerras tribais foram organizadas a partir da ideia de que estas representavam na terra as batalhas divinas travadas no céu. Foi esse politeísmo o responsável pelas primeiras distorções da tradição adâmica em meio aos povos sumerianos e também egípcios. Do ponto de vista filosófico, chega a ser quase um milagre que o Gênesis não tenha sido influenciado pela pluralidade de deuses que o cercavam. Com a construção dos muros em torno das cidades e estado, intensificou-se ainda mais a prática do enoteísmo, isto é, a crença num deus particular que protegia a aldeia e seus moradores contra o ataque de outros deuses e outras tribos. Foi, portanto, nesse ambiente que surgiu a figura de Nimrod, descrito na Bíblia como um poderoso caçador diante de Javé. Gênesis 10, verso 9. Ele deve ter sido um exímio guerreiro, muy hábil administrador, pois a fundação de pelo menos oito cidades está associada ao seu nome. Diz o texto bíblico. O princípio do seu reino foi Babel, Erek, Agat, Calme, na terra de Cinear. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou a Nínive, Rebot-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Hessem, Gênesis 10, 10 a 12. Nenhuma dessas cidades, porém, foi mais famosa que a primeira da lista. Babel. Nimrod deve ter se aproveitado da crescente onda de politeísmo ou enoteísmo para executar um mirabolante plano político. Fundar um reino unificado pela religião e que teria ele mesmo como principal monarca. De fato, uma verificação dos documentos da época mostra o crescimento do politeísmo em meio aos sumerianos. Os mais antigos tabletes cuneiformes encontrados em Uruk, a bíblica Erek, fundada por Nimrod, e Kish, mencionam que apenas dois deuses eram adorados na região. Anu, o Senhor do Céu, e Iana, ou Irnini, a sua consorte. Depois, passam gradativamente a falar de três, quatro, cinco deuses, chegando ao total de 750 diferentes divindades cultuadas somente na circunviziância do rio Eufrates. Após o fim da civilização sumeriana, por volta do segundo milênio a.C., o número de deuses do panteão mesopotâmico chegou a 5 mil, o que reforça a urgência divina em retirar Abraão da terra dos seus genitores e levá-lo para Canaã, onde estaria a salvo da influência pagã do politeísmo. Cada cidade da Suméria era governada por um patese, uma espécie de supremo sacerdote local e, ao mesmo tempo, chefe militar absoluto. Os deuses regionais eram proprietários de todas as terras a quem os homens deveriam servir, sendo, portanto, as cidades, as suas moradas terrenas. Junto aos templos das cidades, homenageando o seu deus patrono, eram erigidas enormes torres em forma piramidal, chamadas ziggurat. Aqui você tem a reconstrução artística de como elas eram nos tempos bíblicos. Várias já foram escavadas pelos arqueólogos. Esta, por exemplo, que você está vendo, é uma das mais bem preservadas. Ela foi encontrada em Ur, cidade natal do patriarca Abraão. As torres gigantescas eram feitas de tijolos maciços e serviam de santuários ou acesso dos deuses quando estes desciam à terra para visitar o seu povo. Aliás, os igurates eram para os sumérios como uma espécie de link entre o céu e a terra. As escadarias que subiam de sua base até o topo eram um caminho de ascensão aos deuses. Provavelmente, o sonho do patriarca Jacob visualizando uma escadaria que vinha do céu em direção à terra tem a relação direta com esta imagem cultural ainda presente em sua época. Esse episódio pode ser visto em Gênesis capítulo 28, versos 10 a 22. Veja mais esse curioso achado. Esta é uma placa de pedra volitiva que foi encontrada no templo de Ur-Namu. Ela data de mais de dois mil anos antes de Cristo e traz o relevo do que seria a construção de um zigurat em homenagem a Namar, o deus da lua. O rei aparece em três cenas como trabalhador junto a um operário, como benfeitor no segundo piso e, finalmente, como um adorador no topo da torre. Diferentes do Egito, os governadores mesopotâmicos, salvo raras exceções, não eram tidos como deuses, mas eram considerados os seus representantes e também os seus intermediários. Logo, a sua autoridade era igualmente divina e não poderia ser questionada por aqueles que viviam em sua jurisdição. Nimrod certamente viu nesta política divina a oportunidade de unificar politicamente a região e ter o controle sobre as cidades-estado, que viviam em constantes guerras, produzindo sucessivas hegemonias territoriais. Se ele promovesse a paz e conseguisse estabelecer-se como o procurador-geral de todos os deuses, então ganharia a confiança do povo e obrigaria os governantes regionais a lhe prestarem obediência. Foi talvez por isso que ele empreendeu o maior projeto arquitetônico de todos os tempos, construir a mais gigantesca e mais fantástica de todas as torres, o maior de todos os igurates, a torre de Babel. Até o nome do edifício foi escolhido a dedo. Babel, que os hebreus propositadamente chamavam de Babel, confusão, vem do acadiano Bab e Lu, que quer dizer portal de Deus. Com isso, seus construtores queriam dizer que, enquanto os deuses menores usavam os zigurates locais para se comunicar com o povo, Anu, o maior de todos os deuses, usaria o grande templo ou o grande zigurate de Babel para descer à terra. Portanto, todos os povos deveriam estar ali para adorá-lo, mesmo que fossem devotos de outros deuses locais, pois a religiosidade pessoal não os permitiria se ausentarem desta grande coletividade ecumênica, que traria a paz e a união na terra do crescente fértil. Em 1872, George Smith, pesquisador do Museu Britânico, descobriu um tablet cuneiforme que trazia o seguinte relato acerca da edificação de um zigurate, que provavelmente poderia ser a torre erguida por Nimrod. A edificação dessa torre ofendeu todos os deuses. Numa noite, eles deitaram abaixo o que o homem havia construído e impediram o seu progresso. Eles, os construtores, foram espalhados e sua língua se tornou estranha. Novamente, a arqueologia deu a evidência do relato bíblico, desta vez da confusão das línguas ocorrida em Babel. Alguns minimalistas, é claro, tentaram invalidar o achado de Smith e sua interpretação. Contudo, especialistas como E. A. Spicer e S. N. Kramer, da Universidade da Pensilvânia, após estudarem profundamente os tabletes, concluíram que a narrativa da Torre de Babel tem uma demonstrável fonte na literatura cuneiforme. Um outro fragmento de tablete foi descoberto posteriormente contendo 27 linhas. Quem o copiou e traduziu foi Oliver Gurney, a siriologista da Universidade de Oxford. O texto era parte de uma carta endereçada ao senhor de Arrata. O remetente desconhecido solicita ao rei que permita-lhe ser o seu vassalo, pois os tempos estavam muito difíceis. Ele então relembra ao monarca que houve uma era de ouro na Mesopotâmia em que havia harmonia dos idiomas da Suméria e todo o universo em uníssono adorava a Enlil em uma só língua. Hoje, como já dissemos, vários zigurats parcialmente preservados foram localizados especialmente na região do Iraque. Muitos deles datam de mais de 2 mil anos antes de Cristo e podem ter sido construídos nos dias de Nimrod. Difícil é saber se algum deles seria, porventura, o que restou da Torre de Babel. Mas, de qualquer forma, é interessante observar que, quando os olhamos de perto, seus tijolos são queimados e colados com betume, justamente como a Bíblia descreve o processo de construção da Torre em Gênesis capítulo 11, verso 3. Vinde, façamos tijolos e queimêmos-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Eu tenho aqui, em minha mão, o fragmento de um tijolo retirado de um zigurat diur, datado de 4 mil anos. Veja que ele ainda tem resquícios do betume usado originalmente como argamassa, exatamente conforme o texto bíblico. Esses capítulos são os únicos documentos antigos que relatam a história das raças, línguas e divisões geográficas que hoje nós temos. Da mesma maneira que Gênesis capítulo 1 a 3 é crucial na descrição das origens da humanidade, a importância histórica de Babel também não pode ser minimizada. Somente uma crença cega nos modernos historiadores céticos poderia deixar de reconhecer que, em Gênesis, nós temos a mais antiga e remota história da humanidade. O falecido doutor William Foxwell Albright, que é ainda hoje reconhecido amplamente como uma das maiores autoridades em arqueologia do Oriente Médio, define assim esses capítulos. Eles se mantêm como únicos na literatura antiga e sem nenhum paralelo. Mesmo entre os gregos, onde nós temos um tratamento tão minucioso de uma divisão dos povos numa estrutura genealógica, a tabela das nações permanece como um documento surpreendentemente preciso. Nimrod foi de fato um homem habilidoso e de fantástica capacidade administrativa. Se vivesse em nossos dias, talvez seria um dos maiores empresários do mundo ou quem sabe um grande estadista. Mas o seu maior erro foi confiar demais em sua capacidade, achando que teria condições de desafiar a soberania de Deus. Aliás, não é exatamente isto que muitos Nimrods modernos estão fazendo ainda hoje? Por que será que a inteligência de muitos não os capacita a aprender com os erros do passado e entender que a submissão a Deus é o princípio de toda sabedoria? Muitas torres de Babel continuam sendo erguidas e construídas pelo mundo afora. Mas todas virão abaixo, todas virarão palha, pois o Supremo Rei do Universo virá em breve estabelecer o seu trono de justiça e inaugurar um reino onde todos voltarão a se comunicar num só idioma, a linguagem universal do amor a Deus. Está você preparado para a chegada desse grande momento? Pense nisso e descubra que não precisamos de torres para subir até Deus, pois o seu amor fez com que Ele descesse até nós. Esta é a mensagem da Bíblia para você. A cada ano que passa, novas descobertas arqueológicas são feitas e essas evidências mostram que a Bíblia realmente é a verdade. A cada programa Evidências traremos fatos que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada. E se você quiser entrar em contato conosco, nos mande um e-mail Evidências, arroba, novotempo.org.br O programa chegou ao final, mas na próxima semana estaremos de volta com o programa Evidências, o programa que procura fatos que demonstrem a veracidade da Bíblia Sagrada. Até a próxima. Este programa tem o apoio cultural do NASP, Centro Universitário Argentista de São Paulo. Tem parceria com a Novo Tempo.